Um trauma cinematográfico, com certeza, na vida de muita gente, foi o final do filme Efeito Borboleta. Onde ele encontra o amor da vida dele, a Keila, andando por acaso na rua lá. Aí ela olha pra ele, reconhece e vira. Aí quando ele olha pra trás pra olhar pra ela também, ela já tinha virado. E daí ela continua andando, aí ele então vira e continua andando também e terminou o filme aí. Agora, vocês sabiam que foram gravados quatro finais para este filme? Teve este final que a gente acabou de ver. Aí teve o outro final. O outro final foi assim. Ela passa direto, nem olha pra ele e vai andando. Mas ele olha, vê ela, reconhece e sai correndo atrás dela. Aí termina assim, ele indo correndo atrás dela, indo falar com ela. Ok, ficou aqui, ele foi lá falar com ela. Teve outro final, onde ele volta no tempo, ainda quando ele estava no útero da mãe dele. E se mata enguado no cordão glical lá. Seria o último, que seria o final feliz, que todo mundo gostaria de ver. Que é naquele momento ali, eles se encontram. Ela olha, ele olha também, ele se reconhece. Então ele vai, ele convida ela pra ir tomar um café e ficam junto. Um final perfeitamente possível. Um final. 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 Legenda Adriana Zanotto